Essas informações chegaram aqui à nossa delegacia através do Conselho Tutelar do município de Jucarles, informando que adolescentes haviam passado mal após se autoinjetar uma substância possivelmente anabolizante. Foi-se ao hospital e apuramos lá que o médico que clinicou primeiramente esses adolescentes nos repassou que possivelmente seria assim, seria algum esteróide, algum anabolizante para crescimento, para o inchaço da massa muscular. Então começamos o trabalho investigativo, foi instaurado o procedimento e primeiramente foi ouvido os jovens, que no primeiro momento ninguém queria delatar onde se adquirir essas substâncias, mas como o município é pequeno e os locais de venda são diminutos, começamos a trabalhar em cima do caso. E descobrimos que esses jovens teriam adquirido esses anabolizantes, que no caso é um composto vitamínico chamado ADE, que já não sugere, é o composto vitamínico da vitamina do complexo ADE, só que é exclusivamente de uso veterinário, essas substâncias, não é aconselhado em ser humano. Então esses adolescentes se auto-aplicavam na região do braço para dar um inchaço, que realmente o inchaço é quase que imediato, muito pouco é absorvido pelo organismo. O que é que acontece? Teve os efeitos colaterais. Muitos desses adolescentes, eles chegaram até inclusive a passar mal, muito, tiveram até que ser transferidos aqui para Iguatul, com a disfunção renal, e se eu não me engano hepática, está entendendo? Então foi encaminhado para o ML, foi feitizando e constatou que essa substância era um composto vitamínico denominado ADE, ADE perino, que perino deve ser o laboratório que fabrica esse composto, entendeu? Então foi instaurado o procedimento, já sabendo quando foi adquirido esses compostos, que é anabolizante, são esteroides, que é para corrigir disfunções em animais, por exemplo, falta de magnésio e de cálcio, o médico veterinário prescreve um ADE, para repor. Então, vimos essa onda que estava, essa onda que vinha assolando de o caso caroide, por que não aqui? Com certeza aqui não é diferente, porque para a venda desse medicamento, ele não é proibido, mas ele tem um controle especial. O médico veterinário, ou responsável pela casa, tem que ter uma, ele vai vender em vista de uma receita médica, está entendendo? Essa receita vai ser em duas vias, uma fica retida no estabelecimento e outra com o cliente, então não é tão bem fácil, não é só chegar e comprar, até porque tem esse uso indiscriminado, entendeu? E para a lei, ele não está analisando, se anabolizando, não, é substância nociva à saúde. Se ela não é indicada para ser humano, ela é nociva ao ser humano. Então, estamos entrevistando aqui o inspetor Bezerra, da Delegacia Regional de Polícia Civil, falando sobre o caso do uso indevido de medicamentos de uso animal por seres humanos, segundo a denúncia do uso por adolescentes nos municípios de Jucazio e Cariúzio. Agora, essa denúncia já virou um inquérito policial. O que é que vai acontecer a partir de agora, inspetor, com os responsáveis pela venda desses medicamentos, eles responderão criminalmente ou não? Com certeza, vão responder, vão ser feitos indiciamentos. Agora, estamos aguardando, nesse momento, para concluir o trabalho, um parecer técnico do Ministério da Agricultura, que vai dar um posicionamento com relação a essa substância, se é anabolizando ou não, que independente disso, é uma substância nociva à saúde humana, e ela vai fazer alguma, não sei, vai tomar alguma medida administrativa, não sei qual seria. Aí, nós estamos aguardando só esse posicionamento do Ministério da Agricultura, que eu acho que agora foi transferido para o Estado, através da DAGRE, que é a Secretaria de Agricultura do Estado, que vai ficar responsável pela sua fiscalização. Então, a gente já oficiou, creio eu que a DAGRE, nesses dias, está tomando alguma providência.